Se liga, alemão, que eu não gosto de se ver E vocês se tocar, alemão, é vocês Então não tenta Só de aca, trovão, que o bonde vai puxar Vigilão e a rocinha, cem por cento, adeia Corre na veia O quitã da pedreira, LG, São Carlos e a mineira Magaco, nunca vai se render Pros gol, o vermelho, vem pra o PP Casa branca, o bonde vai voltar E o cruz, permanece a deia Alemão, se brotar, toma bala de acar E de HK Pelo nome eu já sei que aí só tem cuzão Complexo é o caralho, teu bando de alemão Tem que aturar A gente tem foda É a gente porra Macaé pesadão, também tem o caju Chumbadá, viu? Tem o gogó, o urugu É a gente a vera Tem que aturar É a gente porra É a gente porra É a gente porra Tá ligado Isso aqui é só pra eles ficarem cientes Que a gente não tá de bobeira Tá de óculos, porra Divulga É a gente porra Tem que aturar T learn T T T T T T